Eu apertava o botãozinho Como que era lá na barriga da mamãe, quando você morava dentro da barriga da mamãe? Eu apertava o botãozinho, e aí eu comia dentro do umbigo Comia dentro do umbigo? É E você tomava banho? Sim Tomava banho dentro da barriga? Sim Mas você tinha roupa? Sim Tinha roupa? Sim Mas você nasceu pelada? Sem roupa? E agora? É porque ela tirou minha roupa Ah, tirou tua roupa? E era confortável lá dentro? Sim Eu tinha uma camada bem bonita E eu queria ficar dentro da barriga Você queria ficar dentro da barriga? Ah, eu vou voltar Eu vou voltar pra barriga? Não Aí, você nasceu Mas você não queria ficar lá dentro Você queria ficar lá dentro? Sim Não queria nascer Não queria nascer? Era muito divertido lá dentro Você brincava de alguma coisa? Não Eu brincava de pique-esconde Brincava de pique-esconde na barriga? Sim Eu brincava de cara De cara? Eu brincava de... Bate-cara Ah, é? Ah, é? E você dormia? Sim Eu dormia assim, ó Então era bem legal lá dentro, né? É, mas eu pecava o botãozinho pra eu comer Você pecava o botãozinho pra comer? Ah, pra eu taça a boca pra eu comer E a da minha boca E a da minha boca ia pra onde? Pra barriga pra eu comer Ah, tá Aí eu come só Mas você gosta agora de morar fora da barriga? Não Não gosta não de morar? Eu gosto de ficar aqui Pra ver como que é Mas agora você tem tua irmã Não Sim Não 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 Então chama ela tua irmã Pra ela me dizer como que era Quando ela morava na barriga Ô, Valentina Vem cá Valentina Como você acha que muda na dúvida? Deixa eu botar o leu pra lá Pra ela sentar do teu lado Valentina Não, deixa eu segurar Deixa eu segurar Eu quero segurar Eu quero segurar Senta aqui do lado Eu vou segurar Tá, deixa eu segurar aqui assim embaixo Valentina Oi Me diz como era morar dentro da barriga É Sei lá Deixa eu segurar Deixa eu segurar pra tomar Não, eu não sei Fala pra mim como que era morar dentro da barriga O que você lembra? Eu Lembro de nada Você dormia? Acho que sim Você tinha uma caminha pra dormir? Na barriga Você tinha... Você comia alguma coisa? Tinha comida lá dentro da barriga? Tinha Você comia também Peraí, deixa eu te falar Fala Você comia Aí ia pro meu umbigo Ia pro teu umbigo? Sim E você brincava de alguma coisa? Não Não brincava de nada? Brincava de chutar barriga Brincava de chutar barriga? E ia mais do que? O que você leva dentro da barriga? Eu não sei mais Não lembra mais de nada? Eu pensei que eu tava com o olho fechado Você gostava de morar na barriga? Não Não sei Você não se lembra? Eu Eu não lembro Mas eu não sei se eu gostava E você Tinha roupas lá na barriga? Não Você não tinha roupa nenhuma? Ficava pelada Que isso, Valentina? Mas era legal morar lá na barriga Acho que era E você gosta de morar na barriga Ou você gosta agora que você tenha uma irmã e brinca com a irmã? Morar na casa Em casa agora que tem a irmã? Então dá um abraço na irmã Vem cá, Lolo Dá um abraço na tua irmã Dá um abraço na irmã então Que vocês se amam muito Ai, meu Deus Que abração Cadê o beijo da irmã? O beijo da irmã? E você, Valentina? O beijo da irmã? Ai, meu Deus Mas na barriga Tinha essa bagunça toda? Não Não tinha Então dá tchau, pessoal Tchau Tchau Beijo só Que eu vou entrar na aula Tchau Fala Ela me dava leite Ai, meu Deus Fala, eu te dava leitinho? Sim Me dava corda, botava no beijo Fazia tudo Eu cuidava de tu? Sim, muito E você, Valentina? Você mamava também? Sim Você mamava, filha? Sim Mamava muito Você era uma pincelinha A Valentina nasceu inchada Fala, olha o que eu faço na banheira Não, fala, Luísa Cadê o leitinho? A Valentina nasceu inchada? Não, não fala Ela nasceu inchada E eu não Nasceu igual uma bonequinha Você nasceu que não é uma bonequinha? Mas também eu fiquei bonitinha Mais bonita que ela Mas eu botava roupa Muito bonita Eu cuidava, a mamãe também cuidava muito bem de você, Valentina A mamãe também cuidava muito bem de você, Valentina Eu amo, eu amo E pessoal do YouTube da mamãe Dá muitos likes pra ela Pra gente chegar a 100 mil inscritos